Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Colônia Seed e hoje nós vamos fazer esta Colônia Valhalla. Eu sei que ele pede aqui... Ué... Mas é a mesma coisa. Ué, mas é a mesma coisa. Eu sei que ele pede aqui torres incendiárias, mas eu não queria fazer as torres incendiárias. Ué... Peraí. É impressão minha? É impressão minha ou estávamos usando uma vantagem que não estava desbloqueada? Ah, será que ele mudou com as atualizações? Bom, beleza, vamos lá. Ah, aqui vamos de novo. Apesar que agora é o seguinte, né meu amigo? Não, não, não. Eu não vou forçar a barra não. Fábrica de veículos. Aí eu vou construir uma armadilha. Uma torre de cura. E... Tanque e carabina. Agora sim. EZ, 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 EZ. Tem uma armadilha explosiva. Olha, eu posso fazer isso. É que eu acho que gasta tanto recurso para fazer isso aqui, eu acho que vale a pena, sabe? Com certeza virão unidades aéreas aqui que irão atacar esta fábrica de veículos, mas tudo bem. Vamos usar a teira aqui. Vamos usar a teira aqui. Até o momento. É o momento, tudo tranquilo. Mais ou menos aqui. Então, aqui está pedindo torre cindiária, mas eu achei tão meia boca esta torre cindiária. Ah, a última torre é Sniper. Ah, vamos lá. Vamos ver. É que eu não gostei muito não. Então, deixamos dois tanques aqui para proteger, tem um lança-mísseis também. Aqui precisa ter uma torre de cura, pelo menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E tal. Que legal você viu? Obviamente que eu irei fazer agora as armadilhas explosivas. Ah, girador de energia. Tá bom, vai. Agora podem ficar uns dois aqui, três aqui, pronto. E agora vocês ficam aqui. Como eles passam por aqui primeiro, eu irei fazer com que eles defendam aqui. Falei que isso é de uma coisa de cura aqui, eu falei. Não tem problema. É, não tem problema, sabe? Não tem problema. Dá até pra usar isso como armadilha, pra atrair o inimigo e tal, mas é meio complicado. Tem problema. Não tem problema, sabe? Não tem problema. Ah, claro. Essa defesa poderia ser um pouquinho maior. Um tile, um quadrado maior, ela já pegaria basicamente o que nós precisamos. Será que eu deveria fazer esse tanque de carabina de novo? Ah, mas por que não? Então, porque ele não é muito forte, né? Acho que no final nós podemos construir todas as torres incendiárias. É que ela vai tomar um spa... Ah, mas tem bastante coisa. Ah, e estamos com a vantagem de ganhar mais metal, não é verdade? Eu esqueci disso. De novo foi destruído. Mas não tem problema. A estrutura não tem problema. É que precisamos de mais unidades, né? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. E aí... Estou passando pela casa. Eu acho que estava faltando um tanque. Um tanque que não tem problema. Há muitos tanques. Eu acho que está faltando um tanque. aqui. Aqui, eu vou fazer o seguinte... Ah, vamos lá. Dois aqui para defender. Aqui, aqui, aqui. Lá. Eu tenho bastante defesa. É a melhor defesa do jogo. Eu acho que... Ah, é. Uma das defesas foram nerfadas. Eu não sei qual agora. Mas foram nerfadas. Agora tá bom, hein? Tá tão bom que eu vou até deixar só um aqui. E o outro ali também. Pronto. Tem umas unidades que morrem mais fáceis do que as outras, né? Não tem sentido nenhum. 600. É a 7. Agora tem um chefe. Ow, ow. Pera ai. Eu não vi isso aqui não. Eu não tinha visto isso. Pera ai. eu realmente não tinha visto isso. Ah, era óbvio que tinha que tampar os lados, eu que estava fazendo outra coisa. Olha, eu acho que nem precisa mover os tanques, sinceramente, as partidas são tão fortes. Sério mesmo, não precisa mover, olha isso. Oh, tchau. Tá bom. Tá. Aqui ó, não precisa, olha isso aqui. Filha da Morte. Que diferença, hein? Que diferença, cara. Que diferença. Ainda tem onda, calma, ainda tem onda, dá para nós pensarmos ainda nas coisas. Vou deixar aqui só por desencargo de consciência e dois aqui. E aqui é o seguinte, você tá pegando que área ali? Então, beleza. Então, você vai pegar essa área aqui. Eu acho que dá para nós construirmos torres de incendiário na última fase, na última parte. É só nós voltarmos o checkpoint, precisamos de 3.500. E aí? Ainda. 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 O que é isso? O que é isso? não precisa de muita coisa a mais agora. Aqui... Vamos lá, vamos lá. Tem duas ondas. É muito fraca. Ela é muito fraca. Opa! Só atordoei tudo isso. Olha isso! É muito OP, cara. E aí... E aí... E aí... E aí... Beleza, cinco. Cinco de doze. Olha, eu até arrisco de tacar um pouco mais pra frente aqui. Vamos lá. Acho que eu vou construir uma torre de cura aqui no meio. Preciso construir cinco, a próxima é a onda final. Eu acho que a gente não precisa se preocupar, se preocupar ainda as unidades passarem. Não dá pra apelar também. Tá vendo vários inimigos passando assim, volta e ajuda, que nem aqui ó. Eu vou fazer uma coisa, pera. Eu vou pro. Tchau. 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 Aonde e quem é? A Aniquiladora Essa eu nunca vi Essa eu nunca vi Mas Eu acho que ela não chega não Quer dizer, ela chega, mas não vai fazer muita coisa Vamos ver se ela é tão forte assim Não Não, de boa De boa Deixa eu subir isso aqui Vamos lá Conseguimos Foi fácil Foi muito fácil Foi fácil, foi fácil Era só tampar os lados Foi fácil, foi muito fácil Mas nós já tínhamos essa Armadilha de plasma Aniquilador Cara, foi muito fácil Foi muito fácil Então tem esse aqui Torre sniper Armadilha de plasma Isso aqui é interessante 240 de dano Só que recarga 5 segundos Motor Mach 4 E com certeza Vamos comprar E aqui Aniquilador Míssel médio de classe Hermes Com mogiva de neutros Produz um PM Que é pulso eletromagnético Poderoso Atordoando os inimigos Desativando os escudos Tô querendo guardar um pouco De dinheiro Mas quer saber Vou comprar esse aqui Vou comprar esse aqui E acabou Pronto Beleza Então pessoal Vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões Curtida, compartilhada A inscrição O canal fica a cargo de vocês Deixe nos comentários O que vocês acham Vejo vocês nos próximos vídeos Até a próxima